Aqui em Cascavel, foram tantos os casos nesses últimos meses de acidentes envolvendo fios soltos que foi preciso, olha só, foi preciso mudar a lei para poder cobrar os responsáveis. Agora, essa informação é muito boa, porque até então a gente via, os são obrigadas a retirar afiações, os fios soltos, e caso não façam isso, vão sentir o bolso, no bolso, essa falta de responsabilidade. Em 2020, uma lei já foi aprovada em Cascavel, aumentando as regras para evitar que fios fiquem soltos, colocando em perigo principalmente os motociclistas. Agora, o assunto está sendo novamente discutido na Câmara de Vereadores para que sejam incluídas outras determinações. Entre elas, o aumento da multa que passará a ser de 100 UFM, unidade fiscal do município. Hoje, cada unidade custa pouco mais de 47 reais. Ou seja, caso a distribuidora de energia ou de telefonia não cumpra uma advertência em até 30 dias, a multa será de 5.517 reais. Outro ponto que também pode ser alterado é sobre a fiscalização, que terá que ser feita pela Copel. Isso porque os postes, além da Copel, cobra o valor de 3 reais e 16 centavos por cada um deles. Ou seja, caso o projeto seja sancionado, será a companhia que terá que fazer esse monitoramento. E a maioria que usa os postes, além da Copel, são empresas de telefonia e de internet. O vereador Valdecir Alcântara foi quem apresentou a vada e irá para a sanção do prefeito. O Leonardo foi uma das vítimas. No ano passado, acabou enroscando em um fio enquanto andava de moto. E quando... você já leva até um susto, você não sabe o que aconteceu, na verdade. O que eu passei, eu fui jogado na moto, daí me assustei, falei, ó, mas o que será que aconteceu? Aí quando eu levantei, que as pessoas já chegaram em volta, né, falou, ó, cortou o pescoço dele ali. Daí que eu fui descobrir que era um fio de luz, no caso. O acidente aconteceu no bairro Coqueiral. A marca no pescoço é onde o fio enroscou. Ele se considera uma pessoa de sorte, já que, em casos parecidos, motociclistas já perderam a vida. Um ano atrás, aconteceu outro acidente igual, em Curitiba. A mesma coisa, o caminhão derrubou os fios. O motociclista não tem como ver, né? O jeito que ele passa é muito rápido, né? E aquele lá acabou falecendo, né? Eu levei sorte. Levou muita sorte. Nós mostramos outros casos aqui de pessoas que, infelizmente, perderam a vida por conta dessa fiação solta, né? E o motociclista ou ciclista não enxerga, não tem nem tempo de reparar o que está acontecendo ali na via e se torna uma vítima desse descaso. Que bom que agora vai pesar no bolso. Obviamente que nós não queremos que nenhuma dessas operadoras seja multada. Que não seja necessário cumprir com essa lei. Porque elas tomem consciência, façam o faxinão que tem que ser feito, né? Para deixar tudo aí de forma segura para nossas cidades.